MAKEDA? 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 Sempre que quiser surpreender o rei com uma iguaria deliciosa, acrescenta um pouquinho dessa calda de baunilha. Sim, senhora. Pode deixar. Ela é suave, na medida certa, e ainda ajuda a realçar os demais sabores. Prova um depois. Muito obrigado, rainha. Eu vou agora mesmo ensinar todas as servas na cozinha. Com licença. Claro. Bom dia. Você não tinha esse direito. Que direito? De sair da cama antes de mim. Ah, eu queria te fazer uma surpresa. É com baunilha. Doce. Suave. Delicioso. Exatamente como você. Mas o cheiro... O cheiro não chega aos seus pés. O Isaac aprechou hoje, hein? Uhum. Vamos comer? O que foi? Tá chegando a hora de eu partir. Ah, não, 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 não. Não. Não vai. Eu preciso ir. Eu sei, mas ainda tem tantos lugares que eu quero que você conheça. O Inged, por exemplo, eu pensei em te levar lá hoje. Mas eu preciso organizar o meu reino, Salomão. Eu preciso deixar tudo certo pra quem vai ficar no meu lugar. Eu sei, eu entendo, mas... Eu queria muito ficar. Mas já fiquei mais do que deveria. Maqueda, você é a rainha. A mais poderosa de todas. Você pode tudo. Você sabe muito bem que as nossas obrigações vêm bem antes do nosso poder. Você promete que volta logo. Assim que tiver tudo resolvido. Eu vou sentir tanta sua falta. Eu também. Falta. Eu vou ficar te esperando. E quando você voltar, nós vamos pensar juntos e planejar um anexo a essa sala que vai ser o seu aposento aqui na minha casa. E eu quero que fique tudo do seu jeito. Você escolhe. A decoração, as cores. Eu quero que tudo seja do seu gosto. Tem certeza? Claro. Isso não iria constranger suas outras esposas? Mas esse é o plano. Constrangê-los pra elas nem pensarem em passar aqui. Salomão. Assim eu vou ser só seu. Eu vou cuidar de você. Eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Meu amor. Minha rainha. Você me trouxe a esperança que eu havia perdido. Juntos, nós vamos ser um só. E viveremos um casamento idealizado por Deus. de Deus. Não era isso que você tinha com a Anamá? Eu amei a Anamá. A queda... Ela foi a minha primeira. Nós nos amamos muito, mas... Mas... Mas ela não aceita servir a Deus. A única que aceitava servi-Lo não está mais entre nós. E para ser sincera... É muito difícil servi-Lo assim. Sozinho. Mas você ama o meu Deus. Não ama? Claro que eu amo. E quero aprender a amá-Lo ainda mais. E nós vamos fazer isso juntos? Com você aqui, eu tenho certeza que eu não vou me afastar dele. Será? Que você deveria depender de uma mulher para isso? Eu sei que não, mas foi só um jeito de falar. Eu só quero que você perceba... A importância que você tem na minha vida. Você entende isso? Mas hoje eu volto, por favor. Eu vou te levar no porto antes de você ir. Eu vou te levar no porto antes de você ir. Mas é tão longe daqui. Você não vai se arrepender. E nunca. Jamais vai esquecer o que você vai ver nesse passeio. Passeio? Confio em mim. Tenho certeza que não aguanta o dia? Depois está vindo até aqui comigo? Se isso acontecer... Eu não vou me importar. Mas você vai ter que voltar. E lidar com suas esposas. Seus filhos. Enquanto eu, eu vou ter que ir embora mesmo. É. Mas pelo menos quando isso acontecer, eu vou ter certeza que eu aproveitei cada momento com você. Eu não vou sofrer por ter perdido essa oportunidade. Salomão, licença. Chegamos naquela encruzilhada que você pediu para eu te avisar. Ótimo. Vem comigo. Nós para onde? Que bolsa é essa, Salomão? E para qual lugar nós vamos? Você vai ver. Onde eles vão? Não se preocupe. Sua rainha vai gostar muito. Você sabe que o seu rei está agindo totalmente fora dos protocolos, não sabe? Ele tem esse direito por ser rei. Você não acha? Meninas, eu acho que é uma quebra já arranjou o marido. Você ainda acha? Eu tenho certeza disso. Mas eu acho que ela passou duas vezes fora. É claro que ela estava na cama dele. Quem diria que quando ela se casasse, seria em secreto. Meninas, parem com esses comentários. Ninguém pode saber disso. Ninguém. Tudo bem. Mas a realidade é que, de virgem, a nossa rainha não tem mais nada. Eu nunca trouxe ninguém aqui. É a primeira vez. Apesar de lindo, não acho que é um lugar adequado para... Quem disse que nós vamos fazer isso? Ah, não? Não. Mesmo que eu quisesse, não. Mas eu trouxe você aqui para a gente entrar na água. O quê? Vamos ver. Vamos tirar a roupa. De jeito nenhum, Salomão. Não vou fazer isso. Se você quer se molhar toda e viajar molhada, é por sua conta e risco. Simplesmente magnífico. Uma espécie mais surpreendente que a outra. Vem. Eu te protejo. É quentinha. É quentinha. Não para, aqui não. Não, foi você mesmo que disse que queria... Para. Tudo bem. Então, senhorita Maqueda, pronta para conhecer as maravilhas de Deus? Sim. Sim. Quando você quer ver outros corais, a gente só precisa mergulhar um pouco mais fundo. Eu tenho medo, Salomão. Tudo bem. Então já volto. Sim. 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 Salomão. 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 Vamos. Pra você. Eu nunca vi nada igual. É lindo. Isso é porque você não viu lá embaixo. Cada peixe, um mais colorido do que o outro. Sem falar nos corais. Eu tô falando de você. Você, Elin. Eu vou sentir saudades. Então volta logo. Promete que não vai mudar. Por que que eu mudaria? Eu vou sentir saudades.